E aí galera omegueira, tranquilo? Um tempinho sumido do canal aí sem postar alguns vídeos, né? Mas hoje resolvi, tá mexendo aqui na caravan e resolvi gravar esse vídeo, apresentar ela pra vocês aí. Eu acho que ela apareceu num vídeo do canal já, num só, mas eu não falei nada sobre ela, né? É uma caravan 78SS de documento. Precisa dar um trato nela ainda, né? A gente pegou ela faz pouco tempo, faz um mês na verdade, né? Então tá mexendo nela devagar aí, já fizemos bastante coisa nela e vai ter que dar um banho de tinta nela, tirar uns podrinhos e tal. Então, a gente tá acertando primeiro a parte mecânica dela e agora acabou de arrumar, vai terminar o interior dela e aí sim partir pra funilaria, né? É isso aí. Vou botar a rinha aqui. Olha lá. Ela tá aspirada, tá, galera? Então, ela tá com... Deixa eu acender a luz aqui pra ver se fica melhor. Melhorou muita coisa, não. O que acontece? Ela tá com carburador 446, né? Ela tá com 6 cilindros, ela tá com comando, pistões, tudo álcool, né? Tá com o cabeçote preparado, tá com 4 em 1. Agora, a gente vai colocar uma bomba elétrica nela. Vai colocar uma bomba elétrica nela e um dosador pra alimentar melhor. Aí, creio que ela vai ficar... Ela tá no álcool, tá? E creio que ela vai ficar... Vai ficar boa pra andar, né? Apesar de ser 4 cilindros, ela vai andar legal. Mas é isso aí. Beleza? Mas pra ficar registrado aí... Pra não passar aí sem ter vídeo, né? Beleza? Valeu aí, abraço a todos. Obrigadão, tchau, tchau.